Hora da comida, hora da comida Obrigado, tá bom demais O nome dele nunca convidava no novo por aí Tem quatro mil anos esse monstro Agora é só mexer, logo tá pronto, pode crer É um mistério, sim O tempero foi à vontade Vou comer por uma eternidade Eu vou demorar Eu não consigo mais parar Até a comida acabar Não posso nem me controlar Hora da comida, hora da comida Obrigado, tá bom demais Obrigado pela música Obrigado por assistir Obrigado por assistir